Servidores do INSS em januário encerraram a greve e voltaram a atender o público nesta quarta-feira. Após 86 dias de greve, os servidores da agência do INSS de januário retornaram às atividades. E como era de se esperar, centenas de usuários correram para a agência em busca de atendimento. Tem dois meses de greve, aí agora como acabou a greve, eu vou dar a entrada hoje para ver se consigo. É complicado para um pai de família que trabalha e necessita do benefício que ele pagou. Desde menino ele trabalha e é fechado e ele está fechado e não está conseguindo nem de um lado, nem da firma e nem o benefício do INSS que ele tem direito. Então isso vai complicando mais, né? Mas apesar da longa espera, alguns usuários já comemoram o fim da greve. O trem estava ruim, né? A gente está precisando de resolver os problemas, agora graças a Deus acabou a greve, então nós estamos resolvendo. Para evitar longos períodos de espera, a gerência orienta aos usuários o agendamento pelo número 135 antes de comparecerem à agência. Beneficiários do INSS que tinham direito a pagamento e foram prejudicados com a greve dos servidores, terão o vencimento pago de forma retroativa à primeira data marcada. De acordo com o sindicato, o governo propôs um aumento de 21% em quatro anos, mas após as negociações, o aumento ficou em 10,5% em dois anos, o que agradou a classe.